A gente tinha combinado que já tava tudo errando e que não dava mais Largamos o ponto final, mas o final é sempre igual você me faz voltar atrás Esse difícil me no corpo e os riscos me deixam louco pra intenção de provocar Como é teu lado dela? E a gente fez amor Era pra terminar quem disse que eu consigo E a gente fez amor Como se fosse o último pedido E a gente fez amor Era pra terminar quem disse que eu consigo E a gente fez amor Como se fosse o último pedido É que me transforme no corpo e um sorriso Que me deixam louco pra intenção de provocar Mas como é teu lado dela? Vai, DJ Dooley Aqui sim, ou você dança ou grave de balança Tente de perfumir o corpo e um sorriso Que me deixam louco Com a intenção de provocar E como é teu lado direito? Mostra a mão pra cima aqui Um, dois, 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 três Sinta a batida perfeita Perfeita A concorrência vai entrar em pano Deixa eu ver com o que o porto e o sábio Já só não vai ter só me provocar E como é que eu paro dela? Vai, DJ Dooley Aqui sim, ou você dança ou grave de balança Aqui sim, ou você dança ou grave de balança